O novo aplicativo Cooliris permite que você maravilhosamente navegue e compartilhe fotos de suas mídias favoritas todas em um só lugar. Visualize suas fotos de forma deslumbrante no wall 3D do aplicativo Cooliris. Aqui é o seu álbum de fotos. Você pode selecionar quantas fotos quiser e compartilhá-las no timeline do seu Facebook com apenas alguns cliques. Vamos olhar o Facebook. Você pode ver o seu feed de notícias e todas as suas fotos e álbuns. Com o aplicativo Cooliris você pode facilmente compartilhar fotos com as pessoas mais importantes da sua rede de relacionamentos de forma privada, um a um ou em grupos. Mesmo que seus amigos não tenham o aplicativo Cooliris, eles ainda poderão visualizar todas as fotos que você compartilhou através de um convite de e-mail. Você poderá adicionar seus feeds do Instagram, álbuns do Picasa e Google Drive. Com a ferramenta de busca do Google Drive, você pode procurar qualquer lugar do mundo sem precisar marcar a foto. Vamos compartilhar esta foto do Taj Mahal em viagens através do mundo. Todas as suas conversas são listadas na janela de conversas, onde você também pode adicionar mensagens e fazer parte do diálogo de fotos compartilhadas por outras pessoas. Você também pode adicionar sua assinatura do Flickr. Uma das grandes vantagens do aplicativo Cooliris é que você pode salvar fotos de várias mídias que aparecem no aplicativo no seu Google Drive. E sempre que você precisar procurar uma foto específica, você pode usar o Google Imagens e salvá-la no seu álbum de fotos para depois visualizar e compartilhar. Faça o download do novo aplicativo Cooliris gratuitamente no iTunes App Store. Faça o download do nosso canal.